Seja bem-vindos à Escola Salvatore, sua escola de magia. Nós somos uma escola para sobrenaturais que cobre quase todo o território. Todo mundo que eu falo está tão animado. Isso é tão incrível. Você vai estar no próximo Vampire Darius? Minha mãe e eu costumávamos sentar no sofá toda semana para assistir The Vampire Darius. Então, quando eu entrei para a audição, nós tínhamos personagens falsos. E eu percebi logo disso. Acho que isso é para a Gêmea Sato. Um dos meus amigos mais próximos assistem a série desde sempre. E ele disse, cara, eu assisto a série minha vida inteira. E agora você vai estar lá? E eu fiquei tipo, é. Eu estou tentando não falar muita coisa para meus amigos. Porque eles são tão fãs da série. Quando eu disse que estaria na série, eles gritaram. É bom que a série se chama Legacy. Porque exatamente o que sentimos é realmente o legado das séries. Então, vamos entrando? Então, judgmentsm Comecei. Bem, eu tô ligada. Você vai estar lá. Isso vai ser um homem. northern... Você vai estar lá.